A Comissária para a Informação e Privacidade da Província de Ontário, Patricia Kosaim, vai publicar um relatório especial sobre os e-mails e documentos relacionados com o Greenbelt e os registros do Governo de Doug Ford sobre o anúncio, afirma o NDP. Temos estado profundamente preocupados com as revelações de e-mails apagados, a utilização de contas pessoais e outras tentativas aparentes de encobrir as ações do Governo, que planeou dar tratamento preferencial a especuladores bem relacionados com o Greenbelt, afirmou a líder do NDP, Merit Stiles, este relatório permitirá compreender melhor a conduta do Governo. Stiles disse que relatórios como este são raros e muito sérios e acrescentou que as paredes estão a fechar-se para este Governo. De uma forma ou de outra, a verdade sobre os negócios de forte com o Greenbelt está a sair dos bastidores. Em abril, o NDP entregou à Comissária para a Informação e a Privacidade de documentos que indicavam que nas mensagens do Correio Eletrónico era utilizado o G, em vez de Greenbelt, que eram utilizados telefones e contas de Correio Eletrónico pessoais para tratar de assuntos do Governo. Stiles diz também que deu exemplos de inconsistências nos testemunhos de funcionários do Governo. A Comissária respondeu a 21 de maio, revelando que tem 19 processos ativos relativos a pedidos de registros relacionados com o Greenbelt, tantos que decidiram dedicar o relatório especial inteiro ao acesso à informação e à manutenção de registros relacionados com as alterações ao Greenbelt, disse ainda Stiles. A Royal Canadian Mounted Police está a conduzir uma investigação sobre o escândalo do Greenbelt no valor de 8,28 mil milhões de dólares. O Governo de Dougfort nega qualquer irregularidade.